Olá senhoras e senhores, aqui é o Cyprus e como a gente viu nos updates do Blade Burst Shep, o Shoseveltriek V5, é Shoseveltriek V5, vai tá vindo com o disco de Forja Blitz e a Ponta Jolt. Considerando que a gente tem as peças da Takara Tomy, que tal a gente dar uma comparada pra ver como ele vai se virar? E além do mais, a gente também vai imitar o Power Spark Launcher utilizando o meu lançador Spark no meu grip vermelho, então vai ficar parecido com o lançador que a Hasbro vai tá trazendo em breve. Se tem Faisco ou não, eu não sei, mas ó, tá igualzinho, é como se fosse um protótipo. Então vamos lá, senhor Shoseveltriek, Shoseveltriek, vamos entrar aqui no B-Estejo e eclodir os seus oponentes. Então já vai deixando seu like, se inscrever e tudo mais, e let it rip. E tem que ser um let it rip. Lá já ganou que é o primeiro B de hoje, e agora... Vamos lá, aquele lançador. E a nossa, eclodiu com muita força, soltou até o chassi. Tem que ser um let it rip. Beijo long, nos. E agora muito bem, let it rip. Vamos, nossa. Saltou. E olha como que ficou, galera. Sentou aqui em cima, e o rei de Longinus foi pra fora com o top e tudo. E tem que ser um let it rip. Mandar aqui o meu Stormy Pegasus agora. Ele sempre que eu mando pra frente, ele vai pra trás. Vamos lá. Sempre que eu mando ele, costuma cair aqui, depois eu atacionar e cair pra dentro dos buracos. Eu digo que esse meu Pegasus, ele me faz moonwalk. Ele fechou as asas aqui agora. Do Shoseveltriek, do Shoseveltriek. E ficando de pé, olha só, foi o Pegasus. Continuamos aqui no combate, vamos preparando ele aqui no lançador. Aqui, muito bem. Tem que lembrar que os Mercistoppers entram no caminho. E 3, 2, 1, let it rip. Temos aqui, First Uranus. E agora, lá vamos nós. E a perseguição vai nas bordas. Olha a velocidade do Jolt. Quase colocou no buraco, mas ele segura com o Sting. Olha aí o First Uranus com seu Destroy Dash. Tá ficando no lugar. Inclusive, eu não utilizei o Jolt Dash. Primeiro, porque eu não tenho. E segundo, o que tá aparecendo no app é o Jolt normal. E o First Uranus ganhou. E 3, 2, 1, let it rip. Agora, ele manda ali o Drago. E agora, lá vem o Shoseveltriek. E o Shoseveltriek, perseguiu. E lá vamos nós. Olha ele aí, ele tirou o equilíbrio dele. E vai tentando se manter de pé. Vai batendo aqui, agora os dois estão centralizados. Nós temos Jolt contra o Zephyr. E quem é que fica de pé, senhoras e senhores? Atenção, foi... Ui! Foi aqui, ó. Shoseveltriek, papel do Shoseveltriek. Girando no último momento. Nos mandando agora. Esse aqui também gira pra direita. Nós temos aqui, olha aqui. Death Diabolos. Que tá fazendo aí. Senhor Fnite Aquiles. Tá se comportando igual ele. Tá fazendo aquela distribuição do prêmio. E metade num B que vem como de verdade. E metade em outro. Tamo aqui na torcida. Que quando a gente conseguir o nosso. Pelo menos um desses Bs apareça aqui no nosso caminho. Nem que sejam aqueles pretos. Eu coloco um B do Helios nele. E pronto. Lady Ripley. Olha a velocidade desse Jolt. Ah, mas agora tá centralizado. Tá chegando aí perto do Curso Satã. E agora começa a trocação. A Tome que vem segurando a posição dele. Blitz ajudou a bater pra mandar pra longe. E quem é que fica de pé? Atenção, atenção. Pera aí. Que a Tome que tem a chance. A Tome que tem a chance. Vai caindo. Olha só isso. Curso Satã no último momento. E tem os um Lady Rip. A gente tem o Shouzevalky dourado. E agora o Shouzevalky com o combo de Shouzevalky. Acelerou. Olha o Jolt. Tá indo muito bem. E agora o Guard tá centralizado. Falando do Guard, aliás. A gente viu que foi eclodido. Foi eclodido. O Guard vai ter uma ponta Hyper Sphere. Que é a ponta Guardian. O que dá pra fazer ainda mais o combo do Guard. E que é Deus, Vanguard e Guardian. A gente vai ter Guard. E que é Deus, Vanguard e Guardian. Tá ficando cada vez mais Guardião. Próximo aqui é o Helios. 3, 2, 1, 1, 1. E como vocês devem ter visto. O Helios vai ter duas versões. Uma que vai vir com o disco de Forja do Plus Zero. Mas igual do anime. E outro branco. Que vai vir com o disco Chassi 1B. Então se você quiser ter a cor igual do anime. E ter o disco Chassi. Você vai ter que comprar dois Helios diferentes. E montar. A gente tá claramente vendo aí. Que influência da Takara Tomy na Hasbro. Precisando que você compre dois Bs. Pra ficar igualzinho a versão do anime. E temos um Lady Rip. Agora nós temos um Fast Nip. E agora o Shouzevalky. E o Shouzevalky. E começa a trocação. Vamos lá. Tá quase colocando pra fora. Aliás o Fafnir tá no modo contra-ataque. Vamos ver como é que ele se aguenta. Continua aqui. A Borracha tá bem inclinada. Tá bem inclinada. Vamos ver. Se o Shouzevalky e o Shouzevalky tem a chance. Agora você pode falar dos dois nomes da versão da Hasbro. E o Fafnir leva a melhor. E temos um Lady Rip. O Shouzevalky e o Shouzevalky tá bem veloz. Vamos tentar que o Hyperion sabe fazer o mesmo também. Antes que ele fica encolado aqui pra parede. Mas foi ele que foi pra fora. Até que esse combo com o Jout tá se saindo bem galera. Imagina só se fosse o Jout Dash. Manda agora aqui o famoso Bey da barreira. Será que o seu chassi vai ter toda essa borracha meus amigos? Seja lá qual que for o nome do Lucifer. Da sua versão internacional. Fica aqui a curiosidade. Se a gente vai ter o disco chassi. Que vai ter lâminas expandíveis e tudo mais. Se ele tiver. Vai ser tão sensacional. Imagina você poder colocar ele. Mas em qualquer Bey mesmo. Porque infelizmente. Chassi você só pode colocar Bey Sparky. Mas com os discos chassi. Você vai poder colocar até mesmo. Naquele E-Fritor. Você vai poder colocar no Fantasus. Vai ter pra todo mundo. Lá vamos nós. E tá indo tudo bem. Contra o Naked Diabolos. Tá conseguindo segurar muito bem. Tá começando até a cair. Vejamos. Conseguindo assistir bastante. Agora a Ponta Wave tá ajudando. Com aquela proteção. Atenção. Vamos ver se ele consegue. Vai cair o Naked Diabolos. Será possível? Será possível. Nossa. Mas o Jose Valkyrie. O Jose Valkyriek chegou muito perto. E tem o seu Line Reap. Esse aí. É o World Spriggan. Vamos ver. É o World Spriggan. Vamos ver se você vai ter um World Spriggan. Com o seu modo reversível. Ou se vai ficar igual o Ereize. Olha o Ereize. O Master Devils. Porque a gente não viu o lado de baixo dele. Vamos ver o que é que acontece. Eu tenho fé que ele vai ser reversível. E a gente vai ter seletor de modo nesse B. E lá vamos nós. Atenção. É o World. É o World. Chu. É Chu, meus amigos. E agora. Vamos ao grande e perigoso oponente final. Esse aqui é onde está a nossa dúvida. Porque até agora a gente não viu um disco chassi 2A no dentro do jogo. 3, 2, 1, let it rip. O Brave Valkyrie. E agora. O Combo José Valtriek. Vamos nós. Perseguindo. E vejamos quem é. Se aproxima. Provavelmente, meus amigos. Eu acho que a gente vai ter tipo um outro Brave Valtriek. Que esse sim. Vai estar com o disco chassi 2A. Com ou sem a borracha. A gente não sabe. A gente está aqui na especulação. E a gente vai descobrir esse mistério. Oh. Brave aqui ganhando. Porque a gente viu. Vai ter um Hyperion amarelo. Que vai vir com o disco chassi do 1A. E o outro vermelho. Que vai vir com o disco de Forja 10. A gente viu. Que vai acontecer isso com o Helios. Um vai vir com um BB. O outro vai vir com o Duplo Zero. E o Brave Valkyrie. Fica aí a nossa dúvida. Mas agora. Quanto a esse. Como meus amigos. Até que ele se saiu muito bem. Eu gostei do Jout aqui no Brave Valkyrie. Com o disco de Forja Blitz. Ficou muito bom. Então a gente já está conseguindo imaginar aí. Como que a versão da Hasbro vai ser. Fiquem agora meus caros. Com os comentários gold. Do nosso último vídeo. E muito obrigado por nos assistir. Deixe seu like. Se inscreve tudo mais. E até a próxima.